Oma, oma da, oma da lê, oma da lê, 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 Ei, 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 eu se encerro Quando o nosso amor te perco O óbvio só se desespera Esse ponte é da terra Ei, ei, ei Aí, não dá, banana Porque mesmo não se divide Nem tão forte se adivite E nem o nosso amor me perdi A minha amor, que a minha chave não me perdi Que nossa poesia se faça de abrata A minha chave não me perdi Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal